Uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Ambientais da Unesp em Rio Claro identificou que a reposição de água do aquífero guarani está abaixo do necessário para garantir a manutenção da quantidade disponível no reservatório na região de Brotas. O aquífero se estende por áreas do sul e sudeste do país, além de estar presente também em países como Paraguai, Uruguai e Argentina. Ele atende aproximadamente 90 milhões de pessoas e é responsável pela manutenção do nível de rios e lagos em algumas áreas aqui do interior paulista durante períodos de seca. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Didier Gastemans, que liderou essas investigações. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com vocês. Professor, para a gente entender, como surgiu essa ideia de fazer a investigação sobre os níveis de recarga do aquífero guarani? Bom, a gente propôs, submeteu para a FAPESP em 2015 um projeto para fazer uma investigação usando isótopos ambientais, isótopos estáveis da água, de hidrogênio e oxigênio, para entender a conectividade entre os três compartimentos do ciclo hidrológico. A chuva, as águas subterrâneas e os rios que cortavam aquela região de brotas na região, uma região de afloramento das rochas do aquífero guarani e que tem uma disponibilidade hídrica muito grande e que também depende dessa água para a sustentabilidade de toda a atividade econômica. Isso foi objeto de uma tese de doutorado e, posteriormente, um aluno de mestrado aproveitando alguns dados que não haviam sido publicados. Durante o doutorado, a gente continuou fazendo esse monitoramento e veio essa conexão entre taxas de infiltração, porque a gente já vinha observando desde 2015 essa diminuição dos níveis d'água impostos naquela região e culminou, então, com esse trabalho que foi publicado na revista Isotops and Health and Environmental Studies. E gostaria, então, que o senhor explicasse por que a importância de estudar essa região de brotas e como, de fato, foi feito esse mapeamento. Bom, como eu disse, brotas é uma região que depende bastante dos recursos hídricos. Ela tem uma atividade turística basicamente calcada nas águas superficiais, nas águas do rio Jacarepepira, e também tem uma agricultura que depende desse recurso para a sua manutenção. São pequenas propriedades, então existe uma necessidade de água para irrigação em algumas épocas do ano. A questão, todas essas características fizeram a gente se interessar por tentar entender esse mecanismo de infiltração ou de recarga de água nessa região. E também porque o Aquífero Guarani é um gigante das águas continentais na América do Sul e sempre vai ser objeto de pesquisa, independentemente do tipo de pesquisa que for realizada. E, professor, ali na prática, como que vocês mapearam esses níveis de recarga? Explica um pouquinho para a gente, para os telespectadores, que não tem o domínio do conceito de isótopos, por exemplo, de como que é possível fazer esse mapeamento. Complicada. Bom, existem poços perfurados. Quando você mede o nível d'água nos poços, você consegue avaliar a profundidade em que se encontra o que a gente é popularmente conhecido como lençol freático. E esse lençol freático está diretamente conectado com a chuva. Então, quando você tem momentos de chuva, você vai ter infiltração e vai ocorrer a elevação desse nível d'água. Então, o nível d'água vai estar mais perto da superfície. Quando para de chover, o nível d'água começa a abaixar. O que a gente observou ao longo de todo esse tempo, e também analisando dados da rede de monitoramento de águas subterrâneas operado pelo Serviço Geológico do Brasil, é que os níveis d'água apresentavam uma tendência de declínio nos últimos 10 anos. Ou seja, a chuva do ano não era capaz de repor a perda d'água do ano anterior. Então, isso é uma condição que está diretamente ligada às mudanças climáticas e às mudanças no uso da terra também, isso é importante salientar, que diminuem essa taxa de infiltração, mesmo que as taxas de chuva mantenham-se constantes. O aumento da temperatura, ele acaba elevando um pouco a evaporação, reduzindo a disponibilidade de água para infiltrar e recarregar as rochas do aquífero guaraní. E qual a relação, por exemplo, com a perfuração de poços, o aumento do consumo dessas águas subterrâneas? É possível estabelecer algum tipo de relação nesse sentido? Quando a gente fala em utilização maciça de águas subterrâneas do aquífero guaraní, a gente está se referindo principalmente à porção mais oeste do estado de São Paulo, onde os poços apresentam grandes vazões. E nessa região, o aquífero está em subsuperfície, ele está escondido, vamos dizer assim. Então tem uma camada de rochas basálticas, que são essa pedra preta que o pessoal usa para fazer brita, que recobre esse aquífero e ele fica numa condição que a gente chama de confinado. E nessa condição, ele não tem conexão com as chuvas, então ele não recebe a recarga direta, ele recebe sim o fluxo de água que vai entrando nas áreas de recarga e percolando ele em sentido oeste. O que acaba acontecendo é que esse tempo de trânsito, ou esse tempo que leva para a água chegar, por exemplo, da região de Brotas até Bauru, ou até Pederneiras, ou até Lins, é muito grande. A gente tem algumas medições de idades de águas que foram feitas no projeto anterior, que chegam a centenas de milhares de anos. Ou seja, essa água não está conectada com a precipitação. Então, o problema do bombeamento está muito mais associado ao próprio bombeamento em si. Não é porque está chovendo menos que está diminuindo a quantidade de água que a gente observa em algumas regiões, como o Bauru, por exemplo, que tem problemas seríssimos de superexploração de águas do aquífero. O que acaba acontecendo é que esse próprio bombeamento retira muita água e os níveis acabam baixando e a quantidade de água disponível numa região grande, onde estão situados os poços, acaba sofrendo uma perda ou uma redução muito grande. Nesse sentido, professor, que medidas podem ou deveriam ser adotadas nessas áreas de recarga para aumentar a reservação do aquífero? Existem possibilidades? Para as áreas de recarga, eu acredito que medidas de restauração florestal seriam bastante importantes, porque um dos problemas que a gente observa é a questão da conversão do uso da terra, a remoção de coberturas naturais para a implantação de monocultura. A monocultura, ela altera profundamente o ciclo hidrológico e a dinâmica do ciclo hidrológico. Então, eu acredito que a criação de espaços e regiões onde a restauração florestal seja implementada é bastante importante para essas áreas de afloramento. Inclusive, isso é uma coisa para se pensar em termos de planos de Estado, não de projetos de Estado, não projetos de governo, mas com todas essas facilidades que a gente tem hoje, com a questão dos créditos de carbono, eu acho que incentivar os proprietários a aumentarem as suas áreas reflorestadas é bastante importante. E a partir dos dados, professor, que foram levantados, além dessas medidas, que outras políticas públicas poderiam ser estabelecidas no sentido de aprimorar o uso das águas reservadas no aquífero Guarani? Eu entendo, sim, o Guarani realmente é um grande polo, é um polo catalisador de opiniões. Mas eu vejo as águas subterrâneas um pouco ainda negligenciadas dentro do sistema de gestão de águas aqui no Brasil. Eu entendo que é importante as pessoas terem a noção de que a água subterrânea é parte de uma opção, ela é uma opção, ela não é a única opção. Então, sistemas consorciados entre água superficial e água subterrânea são extremamente importantes. E esses sistemas de abastecimento, eles têm que ter a mobilidade de mudar a sua fonte em função da oferta. Então, em períodos de chuva, não faz muito sentido a gente explorar tanta água subterrânea. É muito melhor a gente explorar a água superficial, porque a gente tem um excedente hídrico nos rios. E quando a gente enfrenta momentos de seca, aí sim a gente se volta para um abastecimento baseado em águas subterrâneas. Evidentemente que isso demanda muito investimento por parte especialmente dos municípios e das concessionárias de serviços públicos, porque elas têm que ter redes de distribuição completamente desenhadas para ter essa flexibilidade. Uma outra coisa muito importante é a gente começar a pensar que algumas atividades econômicas, elas não necessitam de águas extremamente puras e extremamente cristalinas, como é o caso das águas subterrâneas. Então, eu acho que isso também tem que entrar num planejamento de gestão de recursos hídricos, de águas com qualidade inferior, elas podem ser usadas para determinadas destinações. Vai haver a necessidade de investimento adicional? Vai. Mas eu acredito que a gente tem que preservar os nossos melhores recursos para a dessedentação e o abastecimento das pessoas. Uma outra coisa que eu considero bastante importante é trazer o usuário de água subterrânea para o sistema de gestão. Então, ele tem que participar. Como ele vai participar? Ele tem um poço, ele tem acesso à informação. Essa informação deve ser compartilhada com todos os usuários. Quem tem um poço não é dono da água. Ele simplesmente tem a outorga, ele tem a concessão do Estado para explorar esses recursos. Mas ele também tem que prestar contas para a população e para o Estado, que vai ser o ente gestor, de o que ele está fazendo com essa água. Então, eu acho que esse sistema participativo e os comitês de bacia estão aí para isso, eles precisam se estruturar para entender um pouco melhor a água subterrânea, pode ser bastante benéfico para o sistema como um todo. E, professor, são ações que precisam ser implementadas para já? Não dá para esperar muito tempo. Eu costumo dizer, diferentemente do que diz o professor Carlos Nobre em relação à Amazônia, que a Amazônia está chegando muito perto do ponto de não retorno, as águas subterrâneas ainda não estão chegando no ponto de não retorno. Eu digo que é um paciente doente, mas ele ainda não está na UTI. Então, se ele é um paciente doente, a gente ainda tem condições de, de maneira planejada, implementar ações e medidas que melhorem a governança dessas águas. Então, eu acho que a gente tem um arcabouço legal aqui no Brasil, bastante robusto, que pode ajudar a gente a começar, e se de fato essas ações forem implementadas, esse arcabouço legal, eu acredito que a gente tem condições de reverter esse quadro que aponta para uma diminuição das reservas de águas subterrâneas no médio e no longo prazo, para uma sustentabilidade maior do recurso para as gerações, futuras gerações, não para os meus netos, nem para os meus bisnetos, mas para cinco ou seis gerações para frente. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua participação hoje conosco, trazendo todas essas explicações que são tão importantes para o nosso entendimento em relação ao aquífero, ao ciclo da água, então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. e agradeço.